A disputa é acirrada. Agora é a vez de Edson Júnior, candidato número 3 de Santos. Boa sorte. Ô Edson, ô Edson, de crina listrado, ainda bem que eu não tô em bando, né velho? É. Que loucura. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde aos jurados, à Ana, a galera que vem dar um passeio aqui sempre. Gente, eu sou um cara que eu sou muito ligadão em cinema, gosto muito de cinema, mas de dois anos pra cá, eu só tenho visto filmes que eu não gosto, porque eu sou casado, então eu não tenho a opção da escolha, é o que ela quer ver, né? A gente não tem muito o que escolher, geralmente é comédia romântica, que ela já sabe o fim, mas chora de qualquer jeito. Então, das duas horas de apresentação, eu só me divirto com cinco minutos do trailer, só isso. Que o trailer é bacana, né cara? É a parte que eu mais gosto, por quê? É cinco minutos do filme, contar das melhores partes, do começo ao fim, você não precisa gastar com pipoca, não dorme, não precisa ficar doado lá dentro, é legal. É envolvente, aquela voz sensual, aquele monte de ação, né cara? Você tá sentadinho, apagam as luzes, aí acende aquele telão, aí começa o negócio meio... In the world, when everything back to begin, One man choice, you are the style, Oh shit, come on, come on, With action With romance I love you, Jack I love you too, Elisa And horror Hello Alucinante E ficou assim como vocês estão agora? Vai vir um grande filme agora, cara Aí vai no seu nome dos atores e você espera pelo ápice do filme E aí você recebe um palco de água fria Quando o cara fala Estelando em setembro nos cinemas com Renato Aragão Marcelo Augusto Aí tu fala, vai ter uma salvação E participação especial Sérgio Malandro Você espera pra ver um cavaleiro que vai matar um dragão, vai salvar uma princesa, conquistar um reinado Você não quer ver um filme com um cara falando no final Ha, pegadinha do malandro Pô, você não quer ver isso Mas faz parte, você viu o trailer, você comprou a ideia Por isso que eu acho que os brasileiros deviam se aperfeiçoar no trailer O máximo de ação que eu consegui no trailer, ver num filme brasileiro é Meu nome é Zé Pequeno, pô, pá pá Só Bota a vida nesse trailer, bota a ação Chama os americanos pra fazer a cena Zé Pequeno Ia ficar mais legal, né My name is Fucking Little Joseph Ia ficar mais bem feito Mas é legal A única vez que eu vi um trailer bom Nacional A única vez que foi top de linha Tropa de Elite 1 Classear o trailer Mas aí finalizou com uma música ruim, cara Não foi 100% Tava ficando legal e finaliza com uma música ruim Vocês já viram o Wagner Moura narrando? Se fosse mulher eu casava com o Wagner Moura, cara Só pelaquela voz, já viu? É um helicóptero sobrevoando assim No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tem mais de 500 favelas Todas elas dominadas por traficantes e maconhas Naquele dia a PM não deu conta E o Bop foi chamado pra subir E o Bop, meu amigo, quando sobe Faz tempestade E aquele dia Choveu forte no Babilônia Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap isso aí, velho. E eu sou muito viciado nessas coisas de som e tal, tanto que eu só vejo filme legendado, não vejo filme dublado, não me chamo pra ver filme dublado, porque a voz não compete com a pessoa que tá ali. Já perceberam, cara? Tem um cara fazendo uma cena com expressão corporal que é dele, com a voz que é dele. I do not believe you! Ó, que legal. Aí bota na legenda, cara, bota na dublagem uma criança de 15 anos pra fazer a voz do cara. Eu não acredito em você! Quebrou o cara, velho. Tem mil pessoas pra fazer a dublagem. Bota a voz do cara que faz o Ash do Pikachu, né? Pikachu, Chaque do Trovão agora, pô! Não fica bom, cara. Muito ruim. Por isso que de uns dias pra cá eu só vim assistir TV fechada do canal 45 pra frente, porque tem uma dinâmica bacana, eu não entendo nada. Mas fica legal pra cá porque não tem legenda. Então tem uma sequência legal, tem um canal japonês, que é o NHK, tem um canal que é de novela árabe, que é legal pra caramba, tem um canal de esportes americanos e depois finaliza, que também é a parte ruim, num canal francês, cara. Vocês já viram? Sempre tem uma lanchinha assim no mar, assim, e ele detona essa sequência toda. Você tá vendo o canal chinês? Pum! Aí você manda pro esporte. Pô, eu não fui da light. Eu não fui, você mudou. Pum! Ela fugiu, ela afundou. Ela afundou, ela afundou. É horrível! Gente, muito obrigado! Valeu! Candidato número 3, Edson Júnior. Tchau! Obrigado.